Olá, olá a todos que estão acompanhando a nossa programação. É isso mesmo, nossa equipe de reportagem está no mais novo empreendimento da cidade, denominado Casa das Frutas. Você não sabe onde fica? Vou lhe falar. Fica na Interventor Malcher, bairro centro da cidade. Quem vem pela Lourenço Borges é só dobrar para a esquerda. É isso mesmo. Facinho de encontrar hoje, 25 de novembro, acontece a inauguração. Vou conversar agora com a Fernanda Santos, ela que é gerente do local, e vou falar um pouco sobre o espaço, o local e tudo mais. Bom, Fernanda, novidade para os brevenses. Estou vendo que está tendo musical vivo, uma banda gospel. Enfim, é bom a pessoa vir prestigiar o momento e também conferir os preços, né? Sim, sim. Bom dia, gente. A gente está convidando toda a comunidade para vir tomar o café da manhã, conhecer os nossos preços. Está tudo barato, tudo em conta, com preço de inauguração para vocês. Então, a gente está convidando toda a comunidade, do centro, da cidade nova, todos que possam vir conhecer. Hoje está com festa, está com os cantores do pastor, pastor Charles, com o café da manhã. Você pode vir à vontade, conhecer, fazer suas compras. Você vai concorrer a vários prêmios, acima de 30 reais. Você vai concorrer a vários prêmios. Então, pode vir, pode conferir todos os nossos preços. Sim, obrigada, Fernanda. A gente vai conversar também com a Graça. Ela quer saber falar um pouco do espaço. Casa fala para mim. O nome é Casa das Frutas, mas aqui a variedade é enorme. Com certeza. Gente, estamos aqui hoje na inauguração do nosso novo mercantil Casa das Frutas. Sendo que já temos uma lá na Feira Livre. Essa é a filial, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos convidando a nossa comunidade em geral para vir conhecer o novo mercantil Casa das Frutas, tá? Com as bênçãos de Deus. Estamos aqui hoje, graças a Deus, né? Na bênção de Deus, estamos aqui hoje inaugurando a nova Casa das Frutas. Sejam todos muito bem-vindos. Os preços são espetaculares. Graças a te perguntar. Eu, como cliente consumidora, venho fazer a compra aqui. O que eu posso encontrar de mais barato? Olha, tá variado de tudo. Graças a Deus, os preços realmente estão muito bons. Me perdi. Ok, então é isso. Por aqui, segue a inauguração do estabelecimento. Aqui ao lado, você pode conferir um pouco como está sendo o que é a pé da manhã das casas, das frutas. Na verdade, da Casa das Frutas. O cliente pode chegar, degustar dentro do território e também conferir o preço. O preço popular. Só vem pra cá. Tchau, 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 tchau.